Aleluia, Senhor Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim, o amém Somente dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele vem o sim, o amém Somente dele e mais ninguém Adeus, seja o louvor Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Continua sendo Deus, se a doença vier Ele é Deus, se curado eu for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acha o que houver Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Acha o que houver Sempre ser a Deus Se Deus, se Deus fizer Se não fizer Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, mas se fechar Continua sendo Deus, se a doença vier Ele é Deus Ele é Deus, se curado eu for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Aleluia As vezes passamos por necessidades Passamos por doença em nossas casas Passamos até mesmo pelo vale da sombra da morte Mas uma certeza que nós temos Pode faltar o alimento Pode faltar a saúde Pode faltar muitas vezes A alegria momentânea Mas a certeza que nós temos Que o nosso Deus Ele é Deus em qualquer situação Em qualquer momento Ele está cuidando de mim Ele está cuidando de você Ele está cuidando da sua casa Ele está cuidando da sua família Sim, eu estou aqui hoje Eu não tenho um real no meu bolso Deus é Deus na sua vida Ele é o Deus da provisão Ele é o Deus que sara Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que restaura Ele é o Deus que ressuscita Ele é o Deus que faz E eu quero te convidar a declarar com toda força Que Ele continua sendo Deus na sua vida Independente da situação Independente da circunção Que você está vivendo Você pode declarar comigo Eu não adoro Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acha o que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Sempre será Deus Se Deus fizer Se Deus fizer Se não fizer Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Se a doença vier Ele é Deus Se curada eu for Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Aleluia!